Quem deseja viver nos Estados Unidos? É claro que todo mundo deseja. Já ouviu falar sobre a loteria de Green Card? É claro que ainda. Continua a assistir ao vídeo que você vai aprender comigo. E não só, mas também vai aprender a maneira mais fácil de viver nos Estados Unidos da América. A da Vé Loteria, também conhecido como Loteria de Green Card, é um programa de loteria do Governo dos Estados Unidos para receber um cartão de residente permanente dos Estados Unidos. O atual e permanente programa de visto de diversidade foi estabelecido pela Lei de Imigração de 1990. É administrada pelo Departamento de Estado e conduzida sob a Lei de Migração e Nacionalidade. Disponibiliza 55 mil vistos de migrantes em todos os anos e tem como finalidade intensificar a população imigrante nos Estados Unidos, selecionando candidatos de países com baixo número de imigrantes nos últimos 5 anos. A única maneira de se inscrever na loteria é preencher o formulário de inscrição do site do Departamento de Estado e este processo é totalmente gratuito. Saiba que os candidatos selecionados no sorteio devem pagar uma taxa para dar continuidade ao processo. Para participar da loteria, os solicitantes devem ter nascido em um país elegível com duas exceções. O solicitante pode reivindicar o país de nascimento do cônjuge se desejar ou o país de nascimento de um dos pais que nenhum dos pais nascido no país de nascimento do solicitante e não residia legalmente lá quando o requerente nascido. O país de relevância ou a nacionalidade do requerente não é relevante para a loteria. Se for selecionado na loteria, para se qualificar para o visto de imigrante, é necessário concluir pelo menos o ensino médio ou ter dois anos de experiência de trabalho em uma ocupação que exija pelo menos outros dois anos de treinamento ou experiência. Devem ainda satisfazer requisitos gerais aplicados a todos os imigrantes, principalmente relacionados com a saúde, antecedentes criminais e meios de subsistência. Quantas inscrições para o programa 2.02024 devem ser enviadas eletronicamente em dvprogram.state.gov entre as 12 horas ao meio-dia, terça-feira, 8 de novembro de 2022. A lei permite apenas uma entrada por pessoa durante cada período de inscrição. Não fique só parado a olhar os últimos momentos de registro para entrar. Olha que há tanta gente desejar entrar pela mesma porta e isto pode resultar em erros no website. Se ainda não participou, participe já. Obrigada.